Oi, Tita! Tudo bom? Oi, Tigre! Oi! Oi, sereia! Oi, sereia! Vamos pegar uma trilha. O que vai ser, Dora, Tita? Oi, girassóis! Hoje não tem muito sol, né? Ô, galegoide! Como é que vai, galego? Tudo bom? Olha! Olha isso, que lindo! Quantidade de semente de girassol que vai virar broto! Olha isso, Dora Tita! Olha isso, seu galego!